Então, na primeira sessão, eu pude focar que a pessoa saia com uma quantidade de informação ali, que ela acha bastante, mas que ela não acha mais do que o bastante. No início eu falava assim, não, isso e aquilo aí, eu percebi que aquilo dava um overload no sistema, enrolar com o pânico e o médico. Então, eu fui percebendo que existe uma quantidade que a pessoa consegue incorporar para a sessão. Então, eu falo um pouco sobre o momento que acorda, o momento do café da manhã, o momento do almoço, o momento do vato feliz da tarde, que é mais ou menos o horário que a gente está. E o da noite eu fui dormir. Atividade física e agora a gente, nada que, digamos assim, a principal parte do problema, eu acho que eu, pelo menos, consegui dar o primeiro olhar, bom, as outras partes fazem parte também, mas que não estava sendo o ponto central da coisa. Entendeu? Ela está querendo falar de um certo sentido de ansiedade, eu estou falando de como é que ela dorme. É uma importância, assim, um pouco divergente da ideia de quantos níveis de não sei o que estava no teu sangue, etc. Porque o HIV tem essa relação muito forte de quais são os desequilíbrios, quais são os sintomas, de onde soube, se soube de fato pitocada. Ok? Por exemplo, a insônia, até, a mentriagos, é uma insônia de característica espírita. O vato acorda mais no meio da noite, principalmente depois de 2 da madrugada. Como é que você sabe? É, normalmente é, depois de 2 da madrugada, e tem dificuldade de voltar também. Mas se eu lembro que tem aquela que a pessoa tem mais dificuldade de entrar e dormir, e é que ela não está almoçando, não continua trabalhando. E como ela não continua trabalhando, não consegue dormir. E se eu criar um círculo, né, é meio vicioso. Bom, mamãe, então vamos que vamos. Então, vou voltar agora para outra parte da manhã, se você quiser pegar aquele amiguinho aí. Bom, então, o que te traz essa sessão terapêutica? Que é a primeira pergunta, digamos assim, de fato, é importante, do processo de vida. É o que eu falo, a minha ansiedade, insônia e falta de concentração, organização. E eu perguntei sobre o agora, porque às vezes, desde que a pessoa respondeu, mudou. Por isso que eu também não criei uma necessidade muito grande de chegar com tudo pronto a partir do que eu falo. Não sei lá, 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 não sei lá. Às vezes, a pessoa está indo no caminho, numa semana que ela respondeu, e aconteceu a vida dela, mudou de cabeça para baixo, e várias vezes ela olhou. Quando eu respondi, estava assim, mas agora está salvo. Ok? Bom, então, quando você acorda, a primeira sugestão é você tomar um pouco de águia morna. E se você quiser, você pode botar algumas gotas de limão, 4, 5, 10 gotas de limão, salvo ou não. Porque isso vai ajudar o seu sistema a desintoxicar melhor. E aí você faz assim, você pega o limão, corta uma bundinha, espreme essa bundinha, e o resto você põe de cabeça para baixo, numa vasilha, com fio de água. Aqui, isso você pode botar dentro da jaradeira, e o seguinte, se for o caso, tirar e usar água. Essa é o que coloca a água, etc. Então, é uma quantidade bem pouca de limão, por exemplo. Mas a quantidade de água morna, no verão no Rio de Janeiro, vai ser bem menos morna do que no inverno de floreia novas. Então, é assim, às vezes o temperatura ambiente no Rio de Janeiro já é morna. E se, eventualmente, se der vontade de você evacuar, para tudo, deixa a prova de lado e evacua. Claro que é um bom senso, não é assim? Foi como uma prioridade maior, evacuar assim que possível, para que o planta não fique absorvendo, digamos, as péssicas do Trinitino. A ideia do Rio de Janeiro é que, quanto mais limpo está o Trinitino de manhã, menos a tua cabeça pensa besteira, inclusive a ansiedade. Ok? Aí você, de manhã, não se sente fome absoluto. Eu vou te mandar aqui pelo WhatsApp. Eu vou te mandar um exercício aqui, que está naquela lista que eu te mandei. que é um exercício chamado Básplica, que é uma forma de você oxigenar bastante o teu sistema respiratório. A gente chama de respiração eufórica, que é esse negócio. E você pode fazer esse exercício de manhã. Assim que acordar, tomar a tua água morta, eventualmente evacuar, etc. Aí você comente. Vai ajudar você a tirar essa falta de oxigenação nas partes de baixo do teu pulmão. Você fica agarregando muito gastronômico aí. Ele pesa. Você fica um pouco desanimado. Basta vai... Não é assim, obviamente. Eu não posso colocar isso. Performático. Isso vai ajudar você a respirar com força. Não é exatamente para respirar com força. É para respirar com pressão. para que essa pressão consiga exalar. Um ar que normalmente não é exalado quando a gente estiver respirando só aqui. Ok? Bom, então, de manhã na morna, evacua assim que vem e baixa. Ok? E aí, quando você se sente fome uma hora e meia, duas horas depois, o que você tende a comer? E hoje nós. Tá. Você acordou que horas? Júlia era nove? Sete, dez, onze? Não, tá. Geralmente eu acordo no dia de meia. Então, na perspectiva da tua revenda, quanto mais tarde você acordar, mais cansado você vai estar. Ok? Então, sugestão. É muito provável que você acorde por volta de seis, sete, oito da manhã e você não levante todo mundo à porta. Porque faz parte da nossa programação natural. Experimenta. Um dia. Pelo menos. Se jogar para fora da cama, tomar medidas de rastro, pega um copo, joga na cara, fazer alguma coisa. Experimenta levantar no seu horário e fazer algum grau de atividade física. Não olhar onde você mora. Dá para você, tipo, caminhar um pouco, fazer bicicleta, alguma coisa assim. Isso vai ajudar muito a você reenergizar o teu corpo com um plano da natureza. Tá? Então, a melhor forma de ficar cansado é não fazer nada. Não fazer nada. Cansa o nosso sistema de uma maneira assustadora. No momento, você começa a fazer alguma coisa, você descansa. Certo? Você tem essa sensação? Aí, estou cansado de fazer nada. Certo? Então, o nosso corpo precisa de algum nível de atividade física, diário. Um horário bom para isso. Nem sei que possível. Quando eu come. e quando você volta e tem fome antes do almoço, isso acontece de alguma forma? Você tem fome antes do almoço? Isso acontece no seu dia a dia? Às vezes. E o que você come nessa situação? Ou não come? Ah, se eu estiver em casa, geralmente eu como uma fruta, como banana. Essa banana cai pesada? Não. Biscoito é uma ótima palavra para destruir o almoço de qualquer um. Isso está bem. Esses mais integrais, naturais, talvez se solvem. Mas a ideia, a maioria das vezes, quanto mais a gente fica comendo coisa industrializada, processada, mais o nosso corpo está tendo que diger coisas pesadas para digestir. É por isso que a maioria vai ter muita enfasiada. Comer coisas mais naturais, integrais, etc. Em ditado, vai ser tudo bem. Mas de manhã, se você tiver fome, é melhor você comer uma maçã fora de casa do que comer biscoito. Pode ser? Tá bom. Porque senão, o bata leva essa informação. Quando você passa da porta, você já caiu e vai para o canto. Ok? Biscoito, assim, com de queijo, essas coisas do mais pesado, se não ficar para o final da tarde. E aí, quando você almoça, o que você almoça normalmente? Eu sempre colo uma ueira de feijão. Tá. E aí, naquela beija, tem o beijo de um feijão sem pão. Você acha que eu assisti ele? Não. Tá lá, te esperando. Tu gosta de uma ideia de um feijão sem pão? Não, eu gosto. Bom? Bem-vindo. E mais o que que é a gente de ser um espelhão? Eu como muito ouro, muito bem. Obrigada, eu tenho um jovem, de todas as formas que você fez isso mesmo. E, eu saí quando eu corro no geral, a palavra de Deus, agora eu não vi. Claro, porque eu tenho nada. Você chegou a assistir a vontade de dar ordem da alimentação? Você vai encontrar com ele, não se preocupe. Você vai sobreviver. Mas o mais importante que a gente tem uma forma não peão de ser em relação ao nosso mundo. Quando uma pessoa tem pouco dinheiro, uma forma imensa, fazer um cimento com farinha é uma ótima estratégia para não sentir fome e seca. Mas se você não é um piano virando cimento, a chance de você conseguir digerir aquele cimento é baixa. Então, a gente na cultura brasileira tem muito essa ideia de que vai misturando, vai comendo um pouco disso e daquilo. e se o processo de digito não é salvar. A ideia é que, depois vocês podem ver isso mais cuidado, primeiro o nosso estômago liquefaz o alimento, depois o intestino delgado de uma certa forma queima e o intestino grosso de alguma forma separa e absorve. Então, a gente, no início, põe coisas mais carboidadas, depois as coisas mais proteínas e depois as coisas mais verdes. Ok? Até aqui. E o seguinte, fica na prática. Você come algum batata na refeição também? Batata é muito bom para a tua ansiedade. Então, a nota é tudo. Começa a refeição por alguma coisa tipo uma batata doce, inhame. Esses dois para você são muito bons. Kará. Algum desses. Mas pode ser uma batata varoa, que havia aquela abóbora japonesa também. E aí, eu estou falando um pouco de alimentação antipílida agora. Estou comunicando isso para ela. se isso fosse um autônomo, seria bem diferente. Seria um outro tipo de abóbora, seria um outro tipo. Eu tenho que pensar em um monte de coisa que eu não estou explicando para ela tudo, porque senão... Mas isso que você falou é, tipo, começar a comer batata depois, primeiro coisa. É isso. mas, assim, não precisa ser radical. Você come A, A, B, B, BC. Então, eu faço a minha primeira batata ou arroz que você come no arroz integrado. E, normalmente, você come misturado com feijão. Feijão com feijão. Feijão com feijão. Ok. Essa é uma questão importante. Muito mais feijão, né? Tá. Então, o importante é que esse feijão esteja preparado na forma desse feijão que leva curva e tal. Esse vídeo está super fácil ver naquela vez. E essa questão da lista é uma coisa muito importante funcionar para conseguir atender a pessoa em uma hora. Eu tenho um monte de informação que se a população dá detalhe para detalhe que é uma coisa muito fora da nossa cultura, não dá. Então, eu, de alguma forma, jogo a responsabilidade para a pessoa também de ela querer aprender, porque senão a sessão de três horas fica muito caro. Entende? Então, isso dá para tornar o valor mais acessível. Bom, e no final da refeição, vocês disseram que gostam de abobrinha ou qualquer coisa assim, deixar a parte mais verde para o final. Fala. Tá? Você gosta de erva doce, essas coisas? Se no final da refeição você puder mais gerar um pouquinho de erva doce ou tomar um pouco de chá. Ok. Mais, refrigerante, mate, leão, qualquer coisa de gelado para a erva daí é uma ótima forma de destruir o processo de estima. não funciona. Se você tem alguma dúvida, pesquisa sobre o enzima gasto dentro daquela que você quiser, vê qual é a temperatura que ela funciona bem. É uma coisa também. Não precisa ser uma coisa diferente. No sentido, dá para diferenciar isso. aí eu falo para a pessoa assim, tem dúvida? Uma semana você faz o que a gente está comentando, outra semana você faz o contrário, tem que ser 16 milhões. O Eurveda funciona por si mesmo. Eu preciso convencer ninguém. Ele me convenceu no sentido de que eu, como eu não posso comer laranja no final da refeição? O que é isso? que eu vou com muito e deixou de ser um comum extremamente de estar no final. Entendi. Não, não, ela fala assim, as pessoas, elas aprendem a Eurveda pela própria experiência. Ok? Obrigada.